Fala Simers Dakar, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Gêmeas Opostas e como vocês podem ver, elas são extremamente opostas. Enquanto uma está fazendo a lição no meio da balada, a outra está se deliciando com um copinho de vinho. Extremamente opostas. Se você gosta dessa série, não esquece, tem que clicar no gostei aí embaixo para que eu possa continuar. Eu estou achando que vocês não estão gostando muito, então as coisas vão começar a acelerar por aqui porque eu quero terminar todas as séries que vocês não estão apoiando, o que significa que muitas séries do canal estão acabando. Pois bem, estamos na boate, a mesma do episódio anterior. As pessoinhas estão aqui, na verdade algumas, porque outras já foram embora. Cadê o DJ? O DJ já até sumiu, já são 5 horas da manhã de um sábado, pelo menos é sábado. Ela está apertada, já está indo se cuidar sozinha e a nossa Charlotte está feliz. Mesmo a irmã brigando com ela, ela não se importa muito. Pelo menos ela não demonstra. Às vezes sim, às vezes não, mas eu acho que na maioria das vezes ela está de boa. Ela também está ficando apertada. Nossa Tia, você já foi no banheiro? Ainda nem foi no banheiro, mulher. Está indo conversar com quem? Está indo ver o que está acontecendo. E ela está se sentindo com náuseas, porque ela está bêbada. Olha isso, bêbada brava. Chelsea parece estar bêbada. E está mesmo. Pelo menos a nossa Charlotte pode conhecer aquele irmão gato maravilhoso mais velho do Chris. Não sei se vai rolar o interesse ou não, porque eu acho que a Charlotte é mais afim do Kyde. E a nossa Charlotte segue pleníssima, mesmo estando muito apertada. Já que todo mundo que elas conhecem foi embora... Ela está indo fazer o quê? Bater papo com o Xander. Quem é esse Xander? Enfim, gente. Tem um cara surtando aqui. Não tem nenhum Xander aqui por perto. Sendo assim, eu vou levar as nossas meninas para casa. E calma aí. Meu Deus. Olha que bonito esse rapaz que acabou de chegar. E que forte. Meu Deus, até olhou para a câmera. Que isso, bora para casa. Nossas meninas acabaram de chegar em casa e a nossa Chelsea está muito bêbada. Mas segue bonita, gente. Que mulher gata. Ela está com fome. E para onde o pai das nossas garotas foi? Nossas meninas estão aqui só se alimentando. A Chelsea está brava porque ela está bêbada. Eita porcaria. Meu Deus. E ela pegou um macarrão instantâneo na geladeira ao invés de se alimentar melhor. E a nossa Charlotte preferiu o iogurte. É bem a cara das duas. As duas escolhem exatamente aquilo que combina com a personalidade. E eu amo muito isso. Nossa Charlotte, como ela gosta um pouquinho do Kaiden, eu vou pedir para ela ligar para ele. E olha quem voltou. O Jacob. O Jacob parece o irmão mais velho das nossas meninas. E olha, com o Tatinho ligando para ele. Ei, Jacob, sou eu, Rowan. Você quer ir ao encontro comigo? Não tem como, porque senão eu vou ter que cuidar dele. Então deixa para depois. E ele teve um bom tempo. Não há nada melhor que um encontro de sucesso para elevar a expectativa de um sim quanto a romance. Hum, então ele teve um encontrinho nesse momento que ele estava na rua. Controle da fúria. Às vezes eu fico tão furiosa que não sei o que fazer. Como eu posso lidar com as coisas quando eu nem... O Jacob, bem a cara dele, só vai responder. Faça exercícios. Também só tem essa opção. Jacob não precisa de nada. Depois ele vai dormir. Charlotte está precisando tomar um banho e dormir também. E as duas seguem discutindo. Meu Deus, deixou a Charlotte furiosa. Conversa irritante. E não tem jeito certo. As duas eu acho que não vão ser amigas por muito tempo. E ela está indo nadar, nadar voltas furiosas. Não vai nadar, minha filha. Você vai tomar um banho, vem aqui. E depois vem nesse quarto maravilhoso dormir. É isso que você está precisando. E a Chelsea, ao invés de dormir, está preparando um café bem forte. Do jeito que ela gosta. Sendo que a bebedeira dela só passa daqui a 57 minutos. Então eu acho que está até bom. Vou fazer as nossas meninas descansar um pouco. E eu volto daqui a pouco para a gente continuar o sábado delas. São 2h42 da tarde. Olha quem veio visitar a Charlotte. Serena. Dessa vez ela veio mesmo. E ela não troca de roupa. Nunca vi isso na minha vida. Oi Charlotte, você está aqui? Está ocupada? Charlotte está bem. Quase bem. Vou pedir para ela vir aqui na amiga fazer caretas engraçadas. E depois elas podem se divertir de alguma forma. Conversa profunda. Nossa Charlotte acordou e veio falar com a Serena. Ela se arrumou todinha, gente. De um jeito muito lindo. Perfeita. O que ele está fazendo aqui? Eu já ia perguntar. Quem é esse doido rebatendo alguma coisa? É o Chris. Ou ele está paquerador ou ele está bêbado também. Será que ele veio falar com a Chelsea? Talvez sim. Deixa eu ver a conversinha de Charlotte com a Serena. E Serena segue envergonhada. Nossa Charlotte, quando ela não se sente muito bem, ela arrasa nos looks. E ela está toda arrumadinha só para conversar com a sua amiga. O Chris está cantando. Pelo amor de Deus. Chelsea, acorde esse menino aqui. Nossa Charlotte já conversou com a Serena e olha quem chegou aqui. Meu Deus. E já está dando tchau para ele? Não, vai dar tchau não. Vamos abraçar o Kaiden. Eu esqueci que ele trabalha aqui perto. Nossa Chelsea está maravilhosa com esse lookzinho. Olha que gata. A Chelsea conhece o Kaiden? Se não... Que isso, gente? Pegação na cama o quê? Apresentação rude. É bem a cara dela. Como a Chelsea não conhece o Kaiden, agora ela está conhecendo. Acabou de fazer uma apresentação rude para ele. Já a nossa Charlotte continua conversando com ele. E eu acho que daqui a pouco ele já está indo embora. Não, vamos alegrar o dia dele. O garoto da maromba, levanta aí. Vamos conversar decentemente. Caçar elogios porque a Charlotte gosta. Elas estão tão arrumadas que poderiam ir para algum lugar para poder curtir sem ser balada. Poderiam ir em uma cafeteria ou algo do tipo. E eu acho que a Chelsea assustou o Kaiden porque ele acabou de ir embora. Será que a Charlotte vai brigar com a irmã por causa disso? Olha a carinha de quem aprontou alguma coisa. Como eu falei para vocês, as nossas meninas poderiam ir em uma cafeteria, em algum restaurante comer alguma coisa, já que elas estavam com fome. Então elas decidiram vir em uma cafeteria e a nossa Chelsea chamou o Chris, chamou o Charlotte e ao invés de convidar o Kaiden, convidou o Chad, o irmão do Chris. Então estão os quatro aqui, gente. Isso porque a nossa Chelsea quer que os dois se conheçam melhor. Olha a Chelsea conversando com o Chris. Nossa, olha para você, Chris. Devia ser crime ser tão lindo assim. Meu Deus do céu. E o que o outro aqui estava fazendo enquanto eu estava lendo isso daqui? Que doideira. E as duas acabaram mudando de lugar. Não sei porquê. Charlotte descobriu que o Chad é ativo. A Chelsea está indo aonde? A Chelsea está indo pedir bebida. A Chelsea está ficando cachaceira. E a nossa Charlotte está indo dançar porque ela não quer saber do Chad. Ela gosta do Kaiden. Eu tinha falado que a Chelsea era cachaceira, gente, mas estamos em uma cafeteria, não tem álcool. Vamos pedir um espresso ou um maquiato. Vamos pedir um maquiato para a Chelsea. A Chelsea está ficando com muita fome. Depois ela vai precisar comer alguma coisa. E sentou duas meninas com o Chad. Chelsea sendo Chelsea, ela vai vir aqui à apresentação rude. E vai mandar as duas saírem agora. Uma ela já conseguiu expulsar. Só falta sair essa daqui. Zombar de adulto chato. Vamos zombar dele. E cadê o Chris? Gente, eu acho o Chris muito doido. Ele está aqui dançando. Ele é muito doidinho. Ele está meio possuído. E a Chelsea nem beijou ele. Vamos beijar esse homem. E a nossa Charlotte está pensando. O que eu vim fazer aqui? Chelsea conseguiu expulsar a menina que estava sentada aqui. Nossa Charlotte vai contar a história engraçada para o Chad. Porque podem ser amigos normalmente. Gente, que bonita gente. Bebendo café de todas as formas. E eu amei esse lookzinho que ela está hoje. Combinou perfeitamente com ela. E agora ela quer beijar de novo o Chris que está meio que possuído. Vocês veem no braço dele. Eu falei que esse garoto estava possuído. E sentou mais duas pessoas aqui. Eu não aguento. Tem tantos lugares disponíveis e eles querem sentar logo aqui. Gente, vem dançar aqui em grupo. Por mais que não tenha DJ nem nada. Vem aqui. Vamos dançar em grupo. Um, dois, passo. E olha a namorada, eu acho, do Yacov. Que bonita gente. E não tem conteúdo personalizado. Que linda. Rowan Underwood. É isso aí. É ela mesma. Que bonita. Mas as nossas meninas não sabem que o pai delas está namorando. Eu acho que ele está namorando sim. Vou deixar esse povo aqui se divertindo. Nossa Charlotte levou esse encontrinho aqui numa boa. O Chris é muito louco. A Chelsea gosta bastante do Chris. Deixa eu ver se aparece alguma coisa aqui. Talvez a gente possa fazer. E eles estão arrasando na dancinha. Só o Chris não está participando porque, como eu disse, ele é meio doidinho. Pelo menos as nossas meninas estão fazendo o que elas mais gostam. Dançar. E olha, dá para jogar aqui. Vamos jogar com o povo. Pedir para os quatro irem jogar fliperama. Vão se divertir um pouquinho. Nossa Charlotte está pensando em Kaiden somente nele. Não sei se o irmão do Chris realmente tem algum interesse na Charlotte. Provavelmente vamos descobrir logo, logo. E olha que bonita. Estou as duas de um lado e eles do outro. Que lindos. Vou deixar os quatro se divertindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Caso você ainda não seja inscrito. Inscreva-se porque aqui tem vídeos novos todos os dias de segunda e sexta-feira. Às 5 horas da tarde. Ainda rola semanas que tem dois vídeos por dia. Um beijo. Até a próxima aí. Bye-bye.